Oi Video Show, estamos aqui no Acre, ou melhor, no Projacre, gravando a próxima minissérie de Glória Pérez, de Galvezas Chico Mendes. Pois é, a maravilhosa Cristiane Torlone foi a escolhida para interpretar Maria Alonso. A personagem é a primeira bailarina de uma companhia de dança espanhola que chega na Amazônia no início do século passado. E a atriz se entregou de corpo e alma ao papel. A gente conferiu a concentração dela minutos antes de entrar em cena. Apesar da complexidade dos passos, a atriz mostrou-se a altura de uma legítima prima dona. Mas além de dançar, a personagem tem outro papel na história de Glória Pérez. Ela é a musa de um dos heróis do povo acriano, o espanhol Luiz Galvez. Um aventureiro cheio de ideias que resolve lutar pela independência do Estado. Eu acho que ele é um político inato, quer dizer, é aquela pessoa que tem uma sensibilidade para as necessidades das pessoas e consegue fazer a ponte entre as necessidades das pessoas e o seu desejo de ascensão política, etc. Nada de precipitações, eu estou preparando o terreno, Rodrigo. Eu só conheci essas pessoas de ler, de ouvir falar delas. Eu preciso agora me aproximar delas, conhecê-las de verdade. E ele é moderno, quer dizer, é um pessoa que de repente, há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, tem ideias que ainda hoje, 100 anos depois, não foram implantadas por incompetência, por preguiça, por inabilidade, por descaso e assim por diante. Uma figura bem especial. Então, vale a pena esperar só mais alguns dias para mergulhar nessa história e se encantar com os personagens de Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Esperamos com você na nossa estreia semana que vem. Eu, Maria Alonso.